O que é que entra aqui o pecado capital, né? Porque o pecado capital seria um pecado mortal bem grande, o que é isso? Não, veja bem, o Catecismo, exatamente eu queria citar aqui o Catecismo de São Pio X, no número 956, ele é mais preciso, mais didático para a gente entender, eu queria ler o que é que ele diz. O vício é uma disposição má da alma que a leva a fugir do bem e fazer o mal, e que é causada pela frequente repetição de atos maus. Veja, a nossa consciência, eu falo muito sobre consciência aqui no canal, então a nossa consciência é essa capacidade que Deus nos deu de distinguirmos entre o bem e o mal e nós escolhermos o bem e evitarmos o mal. Então nós temos essa possibilidade de escolhermos o bem e evitarmos o mal. Então essa é a nossa consciência. Então o que seria o vício? É a escolha frequente e repetida do mesmo mal. É um hábito ruim. Então quando eu repito sempre um hábito bom, aquilo é uma virtude, e com a graça de Deus aquilo tem mérito. Mas quando eu tenho um mau hábito e eu repito constantemente, esse mau hábito é um pecado, então aquilo é um vício. Então o que são exatamente os pecados capitais? São vícios. Ou seja, são pecados que nos levam a repetir outros pecados. que eles têm a tendência a se repetir e a gerar outros pecados. Por isso que chamam-se capitais, vem do latim caput, que significa cabeça. Então eles encabeçam, estão à frente, nesse sentido de chefiar, de liderar outros pecados. Então os teólogos, os padres da igreja, desde a antiguidade, distinguiram sete pecados capitais, ou seja, sete pecados que levam a pessoa a cometer outros pecados, que são na verdade vícios. E é bem fácil da gente aprender quais são esses sete pecados. Você quer saber? Então, decore essa palavra, salígia, ou então saligipe, mas é melhor salígia. Então o que é a salígia? É a soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e assídia. Assídia é a preguiça espiritual. Os vícios ou pecados capitais vencem-se com a prática da virtude oposta. Lembra que vício é o contrário de virtude. Então se eu tenho um vício, que é uma repetição de um ato ruim, de um pecado, com frequência, de modo que aquilo se torna quase automático para mim, então o remédio é a virtude, que é a virtude oposta àquele vício. O que é que vence a soberba? Aquela altivez, eu me achar melhor do que os outros, me achar independente, me achar que eu não preciso de Deus. Olha, a soberba é bastante grave. Então vence-se com a humildade. A soberba é o pecado de Satanás. Ele quis ser Deus e ele tentou Adão e Eva com esse pecado. Então a soberba é a raiz de muitos pecados. Da onde nasce o pecado. Então venço a soberba com a humildade. O outro, a avareza, aquela ganância, querer tudo só para mim. Então com o que é que eu venço a avareza? Com a liberalidade. Então uma pessoa liberal, uma pessoa generosa. A generosidade é o oposto da avareza. Aquela pessoa que guarda tudo, não dá nada a ninguém, é meu, é meu. Então vence aquilo sendo generoso. O outro, a luxúria. Obviamente com a castidade. A luxúria é o contrário da castidade. Então lutando pela castidade. A ira vence-se com a paciência. Então a pessoa irada é aquela pessoa do pavio curto. Você está com o exercício da paciência, do calar, do silenciar, do não revidar. Então eu venço o pecado capital da ira. A gula vence-se com a temperança. Então a virtude da temperança, aquela que não exagera. Então veja bem, a gula refere-se à comida. Mas eu posso pensar também na gula no sentido da intemperança. Então a pessoa que faz tudo exageradamente. Então, por exemplo, vai assistir TV, vai assistir uma série que gosta, algum filme que gosta, e em vez de assistir, assiste quatro. Passa o dia inteiro fazendo aquela coisa. Então a pessoa que é intemperante, que é exagerada. Então como é que se vence isso? Como é que se vence a gula? Com a temperança. Então vou ter hora para fazer as coisas, vou comer só aquilo que me sacia. Então não vou comer até passar mal. A inveja, o que é a inveja? É a raiva dos bens dos outros. Então não é querer ter algo bom para mim, algo material. Isso não é pecado. Mas eu ter raiva porque o outro tem. Então isso se vence com a caridade. Então a inveja do outro se vence com a caridade, o amor, o se alegrar com o bem do outro. Se alegrar quando o outro está bem. Se alegrar, louvar a Deus, inclusive, quando a outra pessoa está bem, até melhor do que eu. E ajudar a quem não está bem. Por fim, a preguiça, que eu falei que era a assídia, essa moleza em servir a Deus, essa moleza. Ah, eu não quero rezar, não quero trabalhar, o padre pediu para eu ajudar, eu não vou. Ah, não, prefiro ficar achando televisão, eu não vou. É aquela moleza para as coisas de Deus. Então se vence com a virtude oposta, que é o fervor. Lutar pelo fervor, para servir a Deus com prontidão. Isso é uma prova de amor. Lutar pelo fervor. Lutar pelo fervor. Amém.